Agora esse camarada aqui pra me ajudar Como é que é seu nome? Jorge Você não é nada parecido com Faustão De jeito nenhum Mas vai ser apresentador agora Vai lá, chama a próxima atração Boa noite a todos Agora com vocês, Natália Martins Dizem que o homem tem instinto animal Só sei dizer que o homem que ama uma mulher Não cai, não trai seu amor Fica frágil, bobo e de caça, a dor é caça É assim que eu sou Homem pra ser homem não precisa Prova que é homem conquistando o além Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem Sonhar teus sonhos Tem que ter um dom de apaixonar Não ter vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos no amor Não tem mistério, a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos no amor Não tem mistério, a paixão De uma estrela foi gerando ser original Pra ela, a doa, a vida sei que tem só por ela Esse instinto animal Homem pra ser homem não precisa Prova que é homem conquistando o além Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem Sonhar teus sonhos Tem que ter um dom de apaixonar Não tem vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos no amor Não tem mistério, a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos no amor Não tem mistério, a paixão De uma estrela De uma estrela foi gerado ser original Pra ela, a doa, a vida sei que tem só por ela Esse instinto animal Não tem segredos no amor Não tem mistério, a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos no amor Não tem mistério, a paixão De uma estrela foi gerado ser original Pra ela, a doa, a vida sei que tem só por ela Esse instinto animal Pra ela, a doa, a vida sei que tem só por ela Esse instinto animal Obrigada, gente Linda, você é linda, maravilhosa Você tem postura no palco Você segurou legal essa música Essa música é difícil Ela é difícil de segurar ela assim Bonitinha, entendeu? E você tem uma presença de palco bonita Você é bonita? Canta bem Obrigada